Eu lembro da senhora, a senhora disse pra mim que a senhora tem Tendinite no braço direito, ok? E a dor é interna É interna, é terrível É 24 horas? 24 horas de dor Há quanto tempo a senhora sofre dessa dor interna no braço? 3 meses Toma remédio e não resolve não? De 150 miligramas 150 miligramas e não resolve? Não para Não consegue dormir direito? Não, porque parece que o braço vai cair Aí a senhora passou a mirra, que é o remédio de Deus, no braço da senhora E agora? Esquentou Esquentou E puxou pra baixo E acabou? Aí passou Sumiu? Sumiu É aquilo que eu disse Quando a mirra tá no corpo da pessoa, a enfermidade foge O diabo foge, a doença foge Diga assim, ele é maravilhoso É forte, hein? O que a senhora tava sentindo? Muita dor nos negros das minhas pernas Mas dor mesmo Eu cheguei até a chorar de dor E a planta do meu pé direito queimava Eu fui chegando e falando com o pastor O pastor, eu tô morrendo de dor no nervo da perna E hoje eu não quero A senhora não estava aguentando de tanta dor É Aí a senhora passou a mirra sagrada, que é o remédio de Deus Acabou, acabou Sumiu tudo? Sumiu Então faz tudo que a senhora não podia fazer Faz aí Mexe assim, bate o pé Aí dobra o joelho assim Sumiu? Sumiu Não sente mais nada A mirra é o remédio de Deus? O remédio de Deus Vamos aplaudir nosso pai bem forte Amém